Rapaziada, é o seguinte, mano, tá chegando coisas pra caramba aqui no Brasil pra gente que joga Free Fire E você que tá aí acompanhando, você pode tá ganhando coisinhas também E rapaziada, deixa já o like no vídeo aí, se inscreve no canal e ativa o sininho E lembrando que o primeiro desafio é você comentar o seu ID agora no vídeo aí Vai lá no comentário e deixa o seu ID lá Porque, mano, se você cumprir esses desafios, você tem a chance de ganhar algumas coisinhas aí, fechou? É, mano, segundo desafio, vamos lá? Segundo desafio, é claro que você precisa agora, meu parceiro, me seguir lá no meu Instagram Inclusive, tá na tela aí, vai lá, me segue E por favor, meu querido, não se esquece que tem que mandar o seu ID no meu direct Aproveita também e curte minha última foto, tá? E rapaziada, por último, é o seguinte, eu vou deixar pra vocês dois links no comentário fixado Clicou no primeiro, o primeiro eu vou deixar pra vocês fazerem o seguinte É um aplicativo que tem no link, vocês vão clicar lá, vão entrar e vão baixar Por quê? Como é que funciona? É o seguinte, você vai baixar pra você poder ganhar uma grana aí, tá ligado? Comprar uns diamantes, tá ligado? Meu parceiro e meu irmão, é o seguinte Você pode tá ganhando aí, óbvio, algumas coisinhas, fechou? Então, agora, no segundo link do comentário, você vai ter 80% de chance de pegar código, rapaziada Então vai lá, aproveita, faz tudo bonitinho E lá no segundo link do comentário, você vai comentar também o seu ID, tá bom? Eu espero que você faça isso pra você tá ganhando aí tudinho bonitinho, fechou, rapaziada? Então, olha só que bacana, mano O que é mais legal hoje é o seguinte A gente vai falar sobre os tokens de 2020, o mapa Kalahari e também, é claro, a caixa de 2020, rapaziada E como que tudo isso vai funcionar, e como que você vai ganhar E por que que tem o mapa Kalahari, fechou, rapaziada? Vamos lá, então Você tá feliz, eu tô feliz demais, meu parceiro Lembrando que, olha só, rapaziada Vamos falar que o mapa Kalahari tá disponível agora E esperamos que ele fique por mais tempo, não sei até quando Mas ele vai ficar aí, fechou, rapaziada? E bom, a partir do momento que esse vídeo tá saindo Deve ter acabado já o evento sem perca de pontos, fechou? O que que isso significa, rapaziada? Significa, basicamente, que se você jogou aí e tudo mais Você já deve saber que não perdeu pontos jogando a ranqueada Falei isso no vídeo que saiu ainda hoje Então, se você não tá acompanhando Se inscreve e ativa o sininho aí também Pra não perder nenhum vídeo, fechou, rapaziada? E, mano, vamos lá, então, falar sobre tudo que tá chegando Tá pra chegar, rapaziada, beleza? Vamos lá, então, pessoal É o seguinte Pra quem não sabe, lá no servidor da gringa Já está disponível uma parada do servidor da Tailândia Tailândia? Mais ou menos isso aí E é o seguinte Tem essa caixa disponível Que é a caixa de 2020, rapaziada A Jota, o que que tem nessa caixa, meu parceiro? Cubo mágico, diamante Tem ainda... Não é bem isso Não é bem isso Mas, nessa caixa Tem a chance de você pegar o token 2020, rapaziada Exatamente Como assim o token 2020, rapaziada? Olha só, esse token Faz com o token Faz com que a gente acabe Você sabe, né, galera? Partidas, rapaziada Mas, enfim... E o que que acontece... O modo do Kalahari Eu acho que a chance de vir pro Brasil tá muito grande Porque, como vocês sabem... É bem difícil e bem complicado mesmo de vir pro Brasil, fechou? E, mano... É bem da hora com que a gente possa ter isso aqui no Brasil Porque é uma coisa muito doida, né, mano? Mas, enfim... Comentem aí o que que vocês acharam Estão ansiosos, rapaziada? Estão ansiosos pra caramba De... Pra ver o... Pra esse mapa... Tá... Conversado com vocês Inclusive, vou soltar a codiguinha, tá? Eu tô devendo, inclusive, pro pessoal lá Eu tenho que ir lá mandar Eu vou fazer isso A partir desse momento que o vídeo sair Eu vou tá respondendo algumas pessoas E também vou postar nos stories amanhã, pessoal Então, vamos lá Acompanha meus stories Também me segue E curte a última foto Lembrando que se você cumprir todos os desafios Né, teve o vídeo todo pra você concluir, rapaziada Ó, não tô mais contando Agora o vídeo completo inteiro Você tem pra... 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 Realizar o desafio, fechou? Então, é o seguinte Espero que você tenha conseguido E é nóis, rapaziada Um grande abraço pra todo mundo aí Que tá acompanhando E é nóis Fechou, galerinha? Tamo junto Valeu, falou E eu fui Tchau, tchau